Oi, hoje vamos aprender a colocar formas em nosso Warframe. Para isso, seu Warframe já tem que estar no nível 30, para colocar a primeira forma. É muito fácil, é só clicar em Upgrade, ir em Ações, e clicar em Polarização, escolher o slot onde você vai colocar seu mod, escolher o tipo de polarização que vai ser colocada nesse slot, tipo, eu preciso dessa, e clicar em Aplicar. Assim que aplicar, seu Warframe vai ficar no Rank 0 novamente, e vai ter que upar, para colocar de novo no nível 30, e daí colocar mais uma forma, se precisar. Aí, combinou com o meu mod, perfeitamente. E assim você coloca mais formas no local, onde você precisa, para os mods que ocupam mais pontos. Agora, eu vou dar mais uma upada no meu Warframe, até 30, e já voltamos. Aqui estamos nós de novo, e vamos colocar a segunda forma. É o mesmo espaço, clica em Upgrade, e vai em Ações, Polarização, escolhe o slot, escolhe o tipo de polarização, clica em Aplicar, está aplicado, e nosso frame voltou ao Rank 0 de novo. Vamos ter que upar de novo, para ver como fica. Pode ver que meus mods, já estão bem encaixados, com o mesmo tipo de polarização. Agora, vou upar de novo, e ver como ficou, para ver se precisa de mais uma forma. Volto já. E aqui estamos nós de novo, e vamos ver como ficou, o nosso Warframe, com duas formas. Se precisar de mais uma, eu vou colocar, é claro, né? Hum, mas, eu acho que com duas está perfeito. Coube todos os meus mods, para funcionar com esse mod aqui, o Warcry. Que deixa com esse mod, o Eternal War, quase eterno, por muito tempo, na missão. Quanto mais você mata, com as males, mais, seu Warframe, vai durar esse poder. E essa é a construção, que eu vou usar no meu Warframe. Minha antiga Warframe, Valkyr, precisava de três, para ter o mesmo tipo. Mas a Valkyr Prime, já vem com umas polarizações, já ajuda, a usar menos formas. Acho que é só isso, por enquanto pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.